O Saber Direito desta semana é sobre classificação das infrações penais, peculiaridades e novidades. Apresenta estrutura do tipo penal, completude e composição, conduta e elemento, e sujeito, objeto e resultado do tipo penal. O professor é o Delegado de Polícia Adriano Costa, professor de Direito Penal. Olá, me chamo Adriano Souza Costa, sou Delegado de Polícia no Estado de Goiás, professor, escritor e membro da Academia Goiana de Direito. Estou aqui para a nossa aula 4 do curso de Classificações de Infrações Penais. Como toda aula, eu explico para vocês, é necessário que vocês façam um acompanhamento dessas classificações sempre munidos de um código penal, sei lá, uma legislação seca, que facilite com que você visualize especificamente cada uma dessas classificações na prática. Como eu disse para vocês lá no começo do curso, eu iria ministrar várias classificações, desde as mais ordinárias até as mais complexas. Por isso, preciso que vocês prestem muita atenção e, principalmente, se for necessário, assistam às aulas anteriores. Eu sempre, no começo da nossa aula, faço uma breve recapitulação do que fora tratado na aula anterior. Então, é isso que eu vou fazer com vocês. Eu vou mencionar sobre o que foi tratado na aula anterior e finalizarei aquele ponto que ficou pendente, eu não sei se vocês recordam, sobre os crimes de intenção transcendental. Vou dar mais uma arrematada em virtude da importância da temática. Então, vamos lá. O que nós tratamos na aula passada? Vamos lá. Falamos na nossa terceira aula, falamos sobre as classificações dos crimes quanto à conduta, falamos de crimes omissivos próprios e impróprios, falamos de crimes comissivos, falamos de crime de conduta mista, falamos também em relação às classificações que versam sobre a possibilidade de fracionamento da conduta, os crimes unissubsistentes e plurissubsistentes. falamos também nas classificações acerca do elemento subjetivo e normativo do tipo penal, ou seja, dolo e culpa. Falei para vocês de dolo direto de primeiro grau, de segundo grau, de terceiro grau, falei de dolo eventual, falei um pouco de culpa. Pois bem, continuando, comecei a falar para vocês também acerca da classificação versando sobre a congruência do tipo penal, tipos penais congruentes, tipos penais incongruentes e dentro dos tipos penais incongruentes, falei dos crimes de intenção transcendental, deixando claro que esse tipo de delito de intenção transcendental se dividia em outras duas categorias, de resultado cortado e mutilado de dois atos. Pois bem, com base nisso eu acho que a gente já pode começar a nossa aula. Eu vou voltar um pouquinho nessa classificação sobre tipo penal congruente e incongruente porque eu acho que eu vou chamar uma perguntinha sobre isso que eu não consegui fazer na aula passada, mas desta feita eu vou conseguir. Eu tinha mencionado para vocês na aula anterior que existiam classificações muito importantes acerca da congruência ou incongruência do tipo penal incriminador. Quando eu falar para vocês de um tipo penal congruente, é porque esse tipo penal requer unicamente o dolo genérico. Quando eu falar de tipo penal incongruente, eu digo para vocês que esse tipo requer para sua consumação dolo genérico e dolo específico. Dentro dessa classificação de tipo penal incongruente, existem os delitos de intenção transcendental, que são aqueles delitos que trazem uma conduta e um resultado esperado no contexto da figura típica. Contudo, basta a ocorrência da conduta, mesmo que o resultado não ocorra e mesmo assim o crime vai se consumar. Por isso, os delitos de intenção transcendental nada mais são do que os delitos formais. Dentro dessa classificação de delitos de intenção transcendental, eu falei para vocês que existiam delitos de resultado cortado e mutilado de dois atos. Essas expressões cortado e mutilado indicam que, por mais que tenha no tipo penal incriminador um resultado previsto, ele não é necessário para a consumação. Por isso, cortado ou mutilado. É nesse contexto, fazendo essa breve recapitulação do que fora tratado no finalzinho da aula anterior, que me parece oportuno chamar a pergunta, a qual eu não consegui, em virtude de explorar ou de explorar determinadas temáticas de forma mais percuciente, eu não consegui atender no prazo legal. Vamos lá? Vamos ver essa pergunta? Gostaria de saber se o crime de homicídio teleológico é um crime de intenção transcendental. O delito de homicídio teleológico é um tipo de intenção transcendental? Que excelente pergunta. Muito boa mesmo. Ora, mas para que a gente responda, é importante que você saiba o que é o delito de homicídio teleológico. O famigerado delito de homicídio teleológico é aquele praticado com a finalidade de que a execução de um crime posterior venha a ser possível. Imagine o seguinte, o indivíduo resolve praticar um homicídio em face de, sei lá, um guarda de uma agência bancária. Com a finalidade de, em não existindo um guarda dessa agência bancária, um fato posterior que seja o roubo da agência, seja facilitado. Logo, aqui existe um homicídio teleológico. A morte praticada com uma finalidade de, mais à frente, um outro crime ser praticado. Teleológico por isso, porque visa o homicídio ao atingimento de uma outra finalidade. Essa outra finalidade é a execução de um outro crime no futuro. Esse tipo penal específico, qual seja o homicídio teleológico, está elencado no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 5 do Código Penal. A pergunta que me foi feita foi, ora, esse delito específico, qual seja o homicídio teleológico, é ele um crime de intenção transcendental? Vamos lá, vai ficar fácil. Primeiro, para eu falar se o delito é de intenção transcendental, a primeira dúvida que eu tenho que resolver é se esse delito é um tipo penal congruente ou incongruente. Vamos lá. Ora, esse delito, ele precisa de uma intenção especial do agente? Por óbvio. Não basta o indivíduo que vai praticar esse homicídio ter vontade e consciência de matar alguém. É necessário que essa morte tenha uma finalidade específica, qual seja, praticar ou garantir a execução de um crime futuro. Ora, já deu para ver, então, que esse verbo matar, ele está permeado por essa finalidade específica, qual seja, matarei com o fim específico de garantir a execução de um crime futuro. Logo, nesse crime de homicídio teleológico, tenho eu dolo genérico, vontade e consciência de matar e tenho dolo específico, qual seja, para que você matará com o fim de executar futuramente um outro crime. Ora, se o presente tipo penal requer dolo genérico e dolo específico, é porque nós temos um tipo penal incongruente. E nós sabemos que os delitos incongruentes possuem também essa classificação ramificada de delitos de intenção transcendental. Não sei se vocês recordam da aula passada, mas um delito de intenção transcendental é aquele que não necessita da ocorrência de um resultado, qual seja, praticar um crime futuro. Contudo, se esse resultado for acontecer, nós veremos que ele acontecerá mais à frente, ou seja, de forma transcendente, futura, que é bem o caso. No caso que eu mencionei para vocês, no exemplo que eu mencionei, existe aqui a morte de um vigilante, com a finalidade de, a posteriori, sei lá, no outro dia, se praticar o roubo da agência bancária. Note, então, que independentemente da agência ser roubada no outro dia, se isso for efetivamente acontecer, haverá um lapso temporal entre essas duas condutas. E esse resultado, se acontecer, acontecerá de forma transcendente, ou seja, futura. Por isso, essa pergunta é tão importante. O delito de homicídio teleológico é, sim, um bom exemplo de delito de intenção transcendental. Muito boa pergunta. Continuando sobre as nossas classificações, agora passarei a falar das classificações quanto ao sujeito ativo, que é quem pratica o crime. Ora, aqui falarei para vocês quanto à quantidade de pessoas que são necessárias para realizar um tipo penal incriminador. Existem crimes que bastam uma pessoa na prática, como autor do fato, para que esse crime se realize. Já outros delitos, é necessário que haja uma pluralidade de pessoas, senão esse crime não se consuma. Essa classificação, então, ela é dividida dicotomicamente entre crimes unissubjetivos e plurissubjetivos. Crimes unissubjetivos são aqueles que, para a consumação, basta, no mínimo, uma pessoa. Agora, é importante que fique claro na sua cabeça que, nos crimes unissubjetivos, é perfeitamente possível que ele seja praticado por um bando de pessoas. Por exemplo, no crime de roubo. É possível haver um crime de roubo com 20 pessoas sendo autoras? Sim, mas o que me importa não é saber quantas pessoas efetivamente praticaram essa infração penal. É preciso saber quantas pessoas, no mínimo, podem praticar essa infração. Ora, se é possível praticar essa infração penal de roubo com uma pessoa, já é, então, esse crime unissubjetivo. Eu quero deixar isso mais claro para vocês. No crime unissubjetivo, é possível o concurso eventual de agentes. Contudo, a regra é que esse crime pode ser consumado com a prática de um só sujeito ativo. É perfeitamente possível que haja um só roubador e o crime se consome. Diferentemente disso, são os crimes plurissubjetivos. Nos crimes plurissubjetivos, eu preciso já de início de uma pluralidade de pessoas, senão esse crime não se consuma. Contudo, é preciso que vocês notem que você não pode conceituar um crime plurissubjetivo como sendo aquele que precisa de duas ou mais pessoas para a consumação. Adriano, por que eu não posso falar isso? Ora, porque a depender do tipo penal incriminador, a pluralidade que é requerida para consumar o crime, vai muito além de duas pessoas. Vou dar alguns exemplos para vocês, porque vai ficar muito mais fácil. Imagine o artigo 35 da lei de drogas que seja, a associação para o tráfico. Esse tipo penal, ele não se consuma com uma só pessoa. Por óbvio, não é um crime unissubjetivo. Essa infração penal, requer a associação de duas ou mais pessoas, com o fim de praticar delitos elencados na lei de drogas, que é a lei 11.343 de 2006. Note então aqui, que eu tenho um crime plurissubjetivo, no qual a pluralidade requerida para a consumação do crime, são duas pessoas. Diferentemente disso, eu tenho na associação criminosa. Na associação criminosa, elencada no artigo 288 do Código Penal, eu preciso da associação de três ou mais pessoas, com a finalidade de praticar crimes futuros. Aqui sim, é possível você notar que com duas pessoas, você também não realiza esse tipo penal. É óbvio que com uma também não. Por isso que o artigo 288 também é um exemplo de crime plurissubjetivo. Contudo, como eu disse para vocês, aqui, nesse tipo penal específico, que é o do artigo 288, duas pessoas, por mais que seja uma pluralidade, também não praticam essa infração penal. É necessário, no mínimo, mais uma pessoa. Por isso, para a associação criminosa, a pluralidade requerida para a consumação do tipo penal é, no mínimo, de três pessoas. Vamos um pouco além. Vamos pensar na lei de organização criminosa, que lá no seu artigo 2º, incrimina a conduta de um indivíduo integrar um grupo desse quilate. Ora, uma organização criminosa nada mais é do que uma associação de quatro ou mais pessoas, estruturadas de forma ordenada, com divisão de tarefas, que seja. Mas a pluralidade de pessoas que é requerida para a consumação dessa infração penal são, no mínimo, quatro pessoas. Por isso, também é um crime plurissubjetivo. Mas somente duas pessoas não praticariam, nem muito menos, três pessoas. Somente o número de quatro ou mais pessoas é factível de consumar o crime elencado no artigo 2º da Lei de Organização Criminosa. Já foi possível, então, visualizar a diferença de crimes unissubjetivos e plurissubjetivos. Eu acho que, para ficar um pouco mais palpável o que a gente está falando, acho que é importante que a gente já chame uma pergunta dos nossos telespectadores. Excelente pergunta. Porque eu vou poder tirar da cabecinha de vocês duas dúvidas. A primeira dúvida é o que é o crime de rixa. Ora, eu não sei vocês, mas lá no interior de Goiás, as pessoas acreditam que rixa é briga entre vizinhos. Não tem nada a ver. A rixa, na verdade, é um tipo de confusão generalizada onde todo mundo bate em todo mundo. Não há aqui uma polarização de lado A, lado B. Não, é uma confusão louca. É A batendo em B, B batendo em C, C batendo em A. É todo mundo se batendo. Por isso, não podendo-se haver essa polarização de grupo A e grupo B, há que se falar em um crime plurissubjetivo. Ora, já deu para ver que o crime de rixa é algo que envolve várias pessoas. Sem essa pluralidade, o crime não se consuma. Contudo, a quantidade mínima de pessoas para que haja a consumação do crime de rixa são três. Ora, Adriano, por que três? Por que não duas? Ora, se existissem só duas pessoas, nós teríamos agressões recíprocas, agressões polarizadas, polo A e polo B. E nós sabemos que nesse contexto do crime de rixa, as agressões têm que ser despolarizadas. Todo mundo batendo em todo mundo. Então, boa pergunta. O crime de rixa é um crime plurissubjetivo que requer para sua consumação no mínimo três pessoas. Esse delito está elencado no artigo 137 do nosso Código Penal. Vamos lá? Vamos evoluir ainda mais nas nossas classificações. E agora eu vou falar de classificações versando sobre a qualidade especial do sujeito ativo. Muito importante essa classificação. Ora, nesse contexto, é perfeitamente possível que você veja algumas subdivisões nessa classificação. Os crimes próprios e os crimes simples ou comuns estão nelas. Ora, quando eu falar para você em crime comum ou simples, é porque o tipo penal incriminador não requer qualquer qualidade especial em relação ao sujeito ativo. Ou seja, qualquer um pode praticar aquele crime. Por exemplo, furto. Quem pode praticar o furto? Qualquer um. Quem pode praticar um roubo? Qualquer um. Quem pode praticar o homicídio? Qualquer um. Por isso, esses crimes que não requerem uma qualidade especial do autor do fato, são chamados crimes comuns. Ao revés, nós temos crimes também que são chamados de crimes próprios. Esses crimes próprios requerem uma qualidade especial do sujeito ativo, ou seja, do autor do fato. Aqui, o tipo penal já deixa bem claro que tipo de qualidade especial é requerida para a consumação dessa infração penal. Vou dar alguns exemplos para vocês. Sei lá, imagine lá o crime de falso testemunho, elencado no artigo 342 do Código Penal. Só quem pode praticar o crime de falso testemunho é quem é testemunha. Viu? Não é qualquer um que pratica esse crime. É necessário ser dotado de uma qualidade especial, qual seja, está exercendo esse munos público de ser testemunha. Os crimes próprios, então, são muito importantes, porquanto existe uma característica especial do sujeito ativo, elencada no próprio dispositivo penal. Isso faz uma diferenciação boa entre crimes próprios e crimes comuns. Ora, dentro do contexto dos crimes próprios, eu posso trazer uma outra subdivisão, os crimes de mão própria. Aí a coisa complica. Porque existem pessoas que acreditam que o crime de mão própria é diferente do crime próprio. E está errado. O crime de mão própria é um crime próprio. Digo isso porque no crime de mão própria, que também é um crime próprio, existem características especiais do sujeito ativo. Contudo, no crime de mão própria, só aquele sujeito ativo pode ser autor. Isso é muito importante. No crime próprio, que também requer qualidades especiais do autor do fato, é possível que outra pessoa, em concurso de agentes, venha a ser autora. No crime de mão própria, isso não acontece. No crime de mão própria, é perfeitamente possível que existam partícipes, mas não é possível que outra pessoa seja autora da infração penal, se não o próprio indivíduo mencionado no tipo penal incriminador. Ora, muito importante saber então, que todo crime de mão própria é um crime próprio. Contudo, nem todo crime próprio é de mão própria. Um bom exemplo de um crime de mão própria seria a infração penal elencada no artigo 123 do Código Penal. Lá, há a incriminação da conduta de infanticídio. Ora, nesse tipo penal incriminador em específico, eu tenho uma característica especial da autora do fato, a qual é a mãe. É a mulher que acabara de ter uma criança e está com aquele turbilhão de emoções, mexendo com a sua capacidade de discernir, que é o estado puerperal. O estado puerperal nada mais é do que fruto desse turbilhão de hormônios que a mulher passa nos momentos do parto e que lhe sucedem. Por isso, eu exijo uma qualidade especial do sujeito ativo, qual seja, ser mãe, estar nesse contexto também de, sofrendo em relação às dores do estado puerperal, daquele desequilíbrio oriundo do estado puerperal. Por isso, nós sabemos então que o infanticídio é próprio. Contudo, a doutrina também classifica essa infração penal como um delito de mão própria. Aí que está a confusão. Quando eu tenho então esse contexto de um crime de mão própria, a regra então é que seja perfeitamente possível a participação, mas não é possível a coautoria, porquanto a única pessoa que pode executar o verbo principal do tipo penal é aquela própria pessoa que detém as características especiais elencadas do tipo penal. Vamos lá? Acho que para ficar mais claro, vamos ver o que os nossos telespectadores vão perguntar sobre esse assunto. Nos crimes de mão própria, é possível a ocorrência de participação criminosa? Boa pergunta! Ainda bem que eu já tinha acabado de falar. Parece que eu já estava antecipando o que estava lá na cabeça do nosso aluno, a dúvida que estava na cabeça dele. Presta atenção. No crime de mão própria é perfeitamente possível a participação. O que a doutrina veda em relação ao crime de mão própria é a coautoria. Não é possível que outro coautor, que outro autor, execute a conduta nuclear do tipo penal incriminador, se não aquela própria pessoa que detém aquelas características especiais. Agora, essa sua pergunta foi muito importante porque ela me faz rememorar de um artigo muito importante do Código Penal, qual seja o artigo 30 do Código Penal. O artigo 30 do Código Penal fala da possibilidade da comunicabilidade das circunstâncias elementares, mesmo que pessoais. Quando eu falo para vocês de crime de mão própria, esse artigo também incide. Ora, a circunstância de caráter pessoal, de ser gestante ou de ser partuniente e de estar sofrendo com o estado puerperal, essas circunstâncias também se comunicam para pessoas que auxiliam essa mulher na prática do infanticídio. Ou seja, aquele indivíduo que auxilia imaterialmente a mãe a matar o próprio filho, responde pelo infanticídio, como também se essas elementares tivessem sido transportadas para esse partícipe. O problema é que essas elementares não vão ser transportadas propriamente ditos para um eventual coautor, porquanto a única pessoa que pode matar a criança é a mãe. Então, o artigo 30 continua incidindo no contexto dos crimes de mão própria para fazer com que o partícipe responda pela mesma infração penal que a mãe vai responder. Contudo, a título de participação. Não é possível que haja outra pessoa como coautora executando esse verbo nuclear, porquanto o crime de mão própria só aceita que a mãe, nesse caso, pratique o ato de lesa vida. Espero que isso tenha ficado claro. Então, no caso do crime de mão própria, perfeitamente possível a participação. O que não é possível para a doutrina majoritária é a coautoria. Ora, existe uma classificação também muito interessante que são os chamados crimes bipróprios. Ora, se eu estou falando para vocês de crime próprio que leva em consideração uma característica específica do sujeito ativo, no crime bipróprio há uma característica específica do autor e que há também, no próprio tipo penal incriminador, uma característica específica da vítima. Eu acabei de dar um bom exemplo de crime bipróprio. Quando eu falo para vocês de infanticídio, quem tem que ser autor? Olha, tem que ser a mãe. Tem que estar em estado puerperal. Note, ela tem características específicas. Ora, e quem vai ser a vítima? Opa, a vítima também não é qualquer um. A vítima tem que ser o próprio filho dessa mãe. Preferencialmente, o recém-nascido. Logo, nota comigo que nesse tipo penal, artigo 123, não é ele só um crime próprio, porque nesse contexto existe também uma característica especial para a vítima. Por isso, em existindo características especiais para o autor e características especiais para a vítima, no mesmo tipo penal incriminador, nós costumamos nominar esse tipo penal como um tipo bi-próprio, bi-próprio, porque é próprio para o autor e é próprio também em relação à vítima. Ambos possuem características especiais elencadas no tipo penal incriminador. Vamos lá, vamos continuar correndo igual um doido para conseguir falar tudo para vocês. Vamos lá. Pois bem, eu falei para vocês sobre classificações que versam sobre características especiais do sujeito ativo, do autor do fato. Agora eu falarei com vocês sobre classificações que versam sobre o sujeito passivo, a vítima. Ora, é nesse tipo de classificação que surgem outras subclassificações. Vou falar com vocês acerca desse tipo de classificação sobre os crimes vagos, os crimes de única subjetividade passiva e de dupla subjetividade passiva. Ora, crimes vagos são aqueles crimes que não têm uma vítima direta. Eu não sei se vocês sabem, mas existem crimes que não protegem pessoas propriamente ditas. protegem uma abstração, uma coletividade indeterminada. É o que Roxin falava em espiritualização dos bens jurídicos. Quando os bens jurídicos são difundidos, liquefeitos, pulverizados, os tipos penais passaram então a proteger não pessoas certas, pessoas determinadas, mas sim abstrações. Quando eu falo para você que o Estatuto do Desarmamento, qual seja a Lei 10.826, de 2003, protege a incolumidade pública, eu falo então que o bem jurídico protegido é uma coletividade, é uma abstração, por isso que não tem uma vítima certa. Por isso, os crimes elencados no Estatuto do Desarmamento são crimes vagos. Da mesma forma, quando eu falo para vocês que a Lei de Drogas, qual seja a Lei 11.343, de 2006, protege a saúde pública, note então que ela não protege um grupo determinado de pessoas, ela protege algo pulverizado, algo liquefeito, bens jurídicos espiritualizados. Logo, não há uma vítima certa, por isso trata-se também de um crime vago. Então, resumindo, crime vago é aquele que não possui uma vítima determinada e que defende geralmente bens jurídicos pulverizados, liquefeitos. De outro turno, há também a seguinte classificação, crimes de única subjetividade passiva. Ou seja, o crime até tem uma vítima, mas é uma só. Quando eu falo para você do crime de homicídio, que é o crime elencado no artigo 121, que traz como preceito primário matar alguém, esse tipo penal protege unicamente a pessoa que morre, aquela pessoa que tem a sua vida ceifada. Por isso, neste contexto, há uma só vítima, parece infração penal. Uma dúvida maior surge quando eu falo de infrações penais de dupla subjetividade passiva. Já fica claro, então, que eu terei duas vítimas. Um bom exemplo de crime de dupla subjetividade passiva está lá no artigo 151 do Código Penal, o qual trata da violação de correspondência. Ora, uma correspondência é algo trocado entre duas pessoas. Alguém que intercepta essa correspondência descobre segredos do remetente e do destinatário. E, estando essa carta fechada, duas pessoas terão seus direitos violados, aquele que mandou a carta e aquele que teria que receber. Por isso que o artigo 151 do Código Penal é um excelente exemplo de crime de dupla subjetividade passiva. Existem outros exemplos e, dessa vez, eu vou falar no mínimo mais de dois, porque eu acredito que essa classificação é muito importante. Um outro bom exemplo diz respeito ao artigo 159 do Código Penal, que fala da extorsão mediante sequestro. No crime de extorsão mediante sequestro, há duas vítimas. Ora, a primeira vítima é aquela que tem a sua liberdade ambulatória, sua liberdade de ir e vir tolhida. É o cara que está sequestrado. Já a outra vítima, aquele indivíduo que pretensamente pagará o resgate. Esse indivíduo que pagará o resgate é vítima porque ele vai ter uma diminuição no patrimônio dele. No crime, então, de extorsão mediante sequestro, elencado no artigo 159 do Código Penal, tem duas vítimas, o que está sequestrado e o que paga o resgate. Existe um outro bom exemplo de crime de dupla subjetividade passiva, o qual está elencado no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1 do Código Penal. Trata-se de uma modalidade assemelhada ao estelionato, que trata da venda de coisa alheia como própria. Ora, já deu para ver, o próprio nome explica. O estelionatário vende uma coisa que não é sua para um terceiro, que está de boa fé. Note que aqui serão vítimas tanto o indivíduo que teve a sua coisa, a sua coisa, a sua propriedade, vendida indevidamente, como aquele que a adquire de boa fé. Logo, são duas pessoas que levarão prejuízo patrimonial, o dono da coisa de verdade e o que compra uma coisa que não era daquele indivíduo que lhe vendeu. Logo, o crime elencado no artigo 171, parágrafo 2º, inciso 1 do Código Penal, o qual é uma modalidade assemelhada ao estelionato, também é um bom exemplo de crime de dupla subjetividade passiva. Vamos lá, vamos continuar as nossas classificações. Minha missão é terminar todas. Pois bem, agora a classificação versará sobre o objeto jurídico. Aqui, a classificação dos tipos penais ou dos crimes versa sobre qual é a quantidade de bens jurídicos que são protegidos naquele determinado tipo penal. Se determinado tipo penal proteger um só bem jurídico, eu tenho um crime mono-ofensivo ou monodimensional. Pronto, fica fácil. Se determinado tipo penal proteger mais de um bem jurídico, eu tenho um crime pluri-ofensivo ou pluridimensional. É importante falar para vocês que essa terminologia monodimensional ou pluridimensional vem sendo, inclusive, utilizada pelo Superior Tribunal de Justiça. Por isso que é bom você sabê-la. Um bom exemplo de crime mono-ofensivo ou monodimensional é o homicídio. Ora, o único bem protegido, lá no artigo 121 CAPT, é a vida. Matar alguém. Porém, o único bem jurídico protegido e efetivamente lesado com a prática do homicídio, é a vida. Por isso, um crime mono-ofensivo ou monodimensional. Já quando eu falo, por exemplo, do crime de latrocínio, elencado no artigo 157, parágrafo 3º, eu vejo que aquele tipo penal incriminador defende, no mínimo, dois bens jurídicos, qual seja, o patrimônio e a vida. Logo, aqui é possível ver que o crime é pluriofensivo ou pluridimensional. Existe uma infração penal que, inclusive, foi objeto de julgado no Superior Tribunal de Justiça e que eu preciso mencionar para vocês porque é muito curioso. O artigo 289 do Código Penal, o qual trata do crime de moeda falsa, foi compreendido pelo Superior Tribunal de Justiça como um crime pluridimensional. Por que, professor? Ora, o STJ compreendeu que o artigo 289 não protege unicamente a fé pública, mas também o patrimônio das pessoas que vão receber aquela moeda falsa. Essa moeda falsa pode ser utilizada para aplicar golpes, por exemplo. Por isso, o STJ vem compreendendo que o crime elencado no artigo 289 do Código Penal é um crime pluridimensional ou pluriofensivo. Anote isso. Essa é uma informação extremamente relevante. A nossa próxima classificação diz respeito à existência ou não de vestígios em relação à prática criminosa. Antes de eu falar para vocês sobre essas classificações de crime transeunte e não transeunte, eu gostaria de contar para vocês algumas peculiaridades sobre uma teoria, uma teoria de Edmund Locard. Para Edmund Locard, que é um francês nascido em Lyon, segundo ele, há uma relação de troca entre o autor do fato e o ambiente. Uma troca de quê, professor? Uma troca de vestígios. Todo criminoso deixa os seus vestígios no local de crime. E todo ambiente de crime deixa os seus vestígios no criminoso. É com esse pano de fundo que falarei para vocês dos crimes transeuntes e não transeuntes. Os crimes transeuntes são aqueles que não deixam qualquer vestígio. Eu não sei se você sabe o que é um transeunte, mas é alguém que passa. A exemplo disso, a classificação de crimes transeuntes indica aquelas infrações penais que passam sem deixar vestígio. Por isso, um bom exemplo de uma infração transeunte é a injúria verbal. Eu xingo um colega. Ora, bobo, chato. Essa infração penal se consuma e passa sem deixar qualquer vestígio. Lembre-se, vestígio é algo que pode ser aferido pelos nossos sentidos, principalmente a visão. Bem como aquilo que pode ser constatável por um exame de corpo de delito. Já os crimes não transeuntes são aqueles que não passam. Não passam porque acabam deixando vestígios na cena do crime. Aqui, um bom exemplo de crime não transeunte é o homicídio. Ora, a infração penal não passa. Na verdade, ela fica deixando todos os vestígios ao chão. Por isso, um crime não transeunte é aquele que deixa vestígios, os quais podem ser constatados pelos nossos sentidos e também por um exame de corpo de delito. Essa classificação também já foi objeto de prova de concurso público. Por isso, decore-a. Ora, há uma outra classificação que é muito importante. É claro que sobre ela, direta ou indiretamente, eu já dei algumas pinceladas. Olha, essa classificação diz respeito ao resultado naturalístico ou material. Todas as vezes que vocês ouvirem falar de resultado naturalístico, nada mais é do que um resultado que promove mudança no mundo externo. Não pode ser confundido com o resultado jurídico, que é um resultado no mundo do direito. É um resultado jurídico. Ou seja, não necessariamente todos os crimes possuem resultado externo, visível aos nossos olhos. Mas toda infração penal para coexistir ou para existir necessita de algum tipo de resultado jurídico. Porquanto, sem lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico, não há que se incriminar uma conduta. Ora, quando eu falo, então, das classificações quanto ao resultado naturalístico, eu falo para vocês que existem crimes de atividade e crimes de resultado. O que seriam os crimes de atividade? Ora, seriam aqueles crimes que, para a sua consumação, basta a mera atividade, a mera conduta, seja de ação, seja de omissão. Já os crimes de resultado são aqueles crimes que não se contentam com a mera conduta. É necessário para a consumação deles a conduta e o resultado. Por isso, são crimes materiais. Para a consumação dessas infrações penais, é necessário que o tipo penal traga uma conduta e o resultado. E para que essa infração se consume, tanto a conduta como o resultado precisam ocorrer. Voltando um pouco, eu falei para vocês dos crimes de atividade. Os crimes de atividade podem ser divididos em crimes de mera conduta e crimes formais. Os crimes de mera conduta são aqueles que o tipo penal incriminador traz uma só conduta para o tipo penal. Ele não elenca qualquer resultado na estrutura típica. Um bom exemplo disso é o crime de invasão de domicílio, que está elencado no artigo 150 do Código Penal. Já os crimes formais são aqueles crimes que até trazem na sua estrutura uma conduta e um resultado. Contudo, como eu disse para vocês, o resultado não precisa acontecer para que o crime se consume. Por isso, o crime formal também é caracterizado como um crime de atividade, porquanto basta a conduta para a consumação da infração penal. Logo, espero que tenha ficado claro para vocês a diferença entre crimes de atividade e crimes de resultado. A última classificação que falarei para vocês diz respeito aos requisitos para a consumação. É aqui que vou tratar com vocês sobre crimes de dano e crimes de perigo. Gente, os crimes de dano que eu vou falar aqui não tem nada a ver com o artigo 163 do Código Penal. Os crimes de dano que eu mencionarei aqui são aquelas infrações penais que, em gênero, precisam do atingimento efetivo ao bem jurídico para que o crime se consume. Por exemplo, um bom exemplo de crime de dano é o homicídio. Tem como eu consumar um homicídio sem atingir de forma efetiva o bem jurídico vida? Ora, não. Se para consumar o homicídio eu preciso de atingir o bem jurídico vida, é porque o homicídio é um crime de dano. Já os crimes de perigo, esses não. Esses são os tipos penais que só requerem para a sua consumação de uma situação perigosa a um bem jurídico. Aqui não é necessário qualquer dano efetivo ao bem jurídico para que o crime se consume. Basta o perigo a esse bem jurídico. Esses crimes de perigo são uma novidade. Não nego. O crime de perigo surgiu para que se fossem criados obstáculos para evitar a ocorrência de crimes de dano. Vou dar um exemplo para vocês. O que você acha que a conduta de dirigir embriagado é incriminada de forma autônoma? Nós sabemos que dirigir embriagado é um tipo penal elencado no artigo 306 do Código de Trânsito, o qual é um crime de perigo. A razão óbvia para o surgimento de crimes de perigo é para que criemos obstáculos para evitar um resultado pior. Qual que seria o resultado pior, adivindo desse contexto? A morte de alguém no trânsito. Note, então, que os crimes de perigo são também nominados crimes obstáculos, porquanto a razão de ser deles é evitar que se chegue ao mal maior. E como é que isso é feito? Ora, o legislador, pelas suas regras de experiência, pelo que vê na sociedade, fala, ó, eu acho que é melhor a gente incriminar aquela conduta, porque se eu conseguir barrar essa conduta do indivíduo, eu vou conseguir evitar o mal maior. Os crimes de perigo, gente, eles podem ser de dois tipos. Podem ser crimes de perigo abstrato e crimes de perigo concreto. O que seria um crime de perigo abstrato? Para o crime de perigo abstrato consumar, é necessário, unicamente, que o autor do fato pratique a conduta que está prevista no tipo penal. Porque praticando aquela conduta, o legislador já presumiu que há uma situação de perigo a um bem jurídico. Diferentemente disso, está o crime de perigo concreto. No crime de perigo concreto, não é necessário só que o indivíduo pratique a conduta que está elencada no tipo penal. É necessário que se demonstre que daquela conduta, advieram perigos concretos a bens jurídicos. Então, preciso demonstrar, num crime de perigo concreto, que o indivíduo praticou a conduta. Contudo, é necessário também eu mostrar que dessa conduta, quais foram as situações de perigo que surgiram. Por isso, é tão importante saber a diferenciação de crimes de perigo abstrato e crimes de perigo concreto. Para ficar mais claro, esse tipo de classificação que eu mencionei para vocês, crime de perigo abstrato, crime de perigo concreto, eu vou dar alguns exemplos. Vai ficar muito mais claro agora. Imagine a seguinte situação. O indivíduo está dirigindo um veículo automotor em via pública, sem ter habilitação legal para tanto. Não é que ele não está portando, é que ele nunca tirou a sua carteira nacional de habilitação mesmo. Ora, esse indivíduo que estiver dirigindo esse veículo, pratica uma infração penal elencada no Código de Trânsito Brasileiro? Ora, digo para vocês que essa infração que está elencada no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro, é uma infração de perigo concreto. Por isso, só essa circunstância não é suficiente para caracterizá-la. Digo isso porque não basta a conduta de dirigir sem autorização do Estado, ou seja, sem ter tirado a sua CNH. O próprio tipo penal incriminador pede que, dessa circunstância de dirigir sem habilitação, gere-se perigo de dano. Logo, já é possível você visualizar que só há configuração desse tipo, se você tiver a conduta de dirigir sem habilitação, seguida de uma situação de risco que disso deriva. Isso é muito importante. Essa infração penal do artigo 309 é um ótimo exemplo de crime de perigo concreto. Um outro bom exemplo de crime de perigo, mas desta feita, crime de perigo abstrato, é o próprio artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. O artigo 306 incrimina a conduta do indivíduo dirigir com a sua capacidade psicomotora alterada, seja pela ingestão de bebidas, seja por ter se utilizado de drogas ilícitas. O artigo 306 é um crime de perigo abstrato. Logo, basta a prática desta conduta que o crime se consuma. Olha a diferença. Não é necessário eu mostrar que o indivíduo embriagado estava subindo nas guias, sei lá, que derrubou uma lixeira, ou que estava com excesso de velocidade. Não importa. Num crime de perigo abstrato, basta a prática da conduta prevista no tipo penal, mesmo que dela não se derive qualquer perigo concreto, ou seja, demonstrável, porque o crime se consuma com isso só. Logo, por mais que o indivíduo tenha ingerido bebida alcoólica, esteja dirigindo com a sua capacidade psicomotora alterada, esteja dirigindo bem devagarzinho, no acostamento, sem causar risco a ninguém, há que se falar que, neste contexto, o indivíduo vai ser responsabilizado por essa infração penal, porquanto o artigo 306 é um crime de perigo abstrato, ou seja, se consuma com a mera situação de perigo que é presumida pela prática da conduta elencada no tipo penal incriminador. Olha como é importante você saber se um crime de perigo é abstrato ou concreto. Isso é muito importante para o nosso cotidiano, seja dos operadores de direito, seja para aqueles que vão fazer certão. Para ficar mais claro ainda sobre essa temática de divisão de crimes de perigo, crimes de dano, eu acho que eu vou chamar mais uma pergunta. Acredito eu que essa pergunta vai contribuir para a nossa temática. Excelente pergunta. As pessoas tendem a acreditar que os crimes de perigo são punidos unicamente a título de dolo. Isso está errado. Existem crimes de perigo culposos. Vou dar um exemplo para vocês. O artigo 250, parágrafo 2º do Código Penal, o qual trata de incêndio culposo. Note então que é perfeitamente possível a existência de crimes de perigo culposos. Essa foi uma excelente pergunta. Pessoal, eu acho importante que agora a gente faça uma recapitulação dos temas que foram tratados nessa aula. Vamos lá. Serão os seguintes pontos que serão resumidos. O que nós tratamos na nossa aula de hoje? Tratamos sobre os tipos penais congruentes e incongruentes, sendo que dentro dos crimes incongruentes, nós falamos dos delitos de intenção transcendental, os quais podem ser subdivididos em de resultado cortado e mutilado de dois atos. Muito importante essa temática. Falamos também dos crimes unissubjetivos e plurissubjetivos, sendo que esses últimos, os crimes plurissubjetivos, são aqueles que requerem para a sua consumação uma pluralidade de pessoas. Falamos também de crimes próprios e crimes de mão própria, sabendo que todo crime de mão própria é um crime próprio. Contudo, no crime de mão própria existe uma limitação para quem será o autor do fato, que só pode ser aquele indivíduo que está elencado no tipo penal incriminador, com aquelas circunstâncias especiais, circunstâncias especializantes. Falamos também dos crimes monodimensionais e pluridimensionais, os crimes pluridimensionais, sendo aqueles que protegem mais de uma objetividade jurídica, mais de um bem jurídico tutelado. Falamos também dos crimes de atividade e crimes de resultado, sabendo que os crimes de atividade são subdivididos entre os crimes de mera conduta e os crimes formais. Por fim, finalizamos a aula falando dos crimes de dano e dos crimes de perigo. Os crimes de dano são aqueles que se consumam somente com a lesão efetiva ao bem jurídico tutelado. Já os crimes de perigo, esses se consumam com a mera situação de perigo ao bem jurídico tutelado. Os crimes de perigo se dividem em crimes de perigo abstrato e crimes de perigo concreto. Pois bem, deu para ver que a aula foi corrida, mas algumas outras classificações serão tratadas na próxima aula. Eu espero você na nossa próxima e última aula do nosso curso de classificações de infrações penais. Até mais! Legenda Adriana Zanotto